Por mim que eu me lembre bem Sou favela, sei Demorei de chegar no rap e representar Meu som segura a festa e alerta o morro, esqueça a pedra Se não parar, para pensar Difícil será lucrar Não posso ter ódio, tão menos remorso Se é rap, eu tô na fita, se eu canto é tudo nosso jão Por várias vezes que canto e colei, ciente e preservo O rap é ok, se quiser vê-lo bem feito Curte e lazer, tá legal, vamo aê sozinho Não é uma função, só o rap pra entender o ladrão Tô sempre na missão, canto o rap né não E quem quiser ter fé, pro clíncio canão na zona sul Só tem figura difícil, quem não tiver ideias Ficará no prejuízo e no difícil eu insisto Não mando recado, humildade em alto nível Pra não ser enquadrado Só tem figura difícil, quem não tiver ideias Ficará no prejuízo e no difícil eu insisto Não mando recado, humildade em alto nível pra não Verdose menor, droga, puteiro, desespero Governo, fuso de dinheiro, pesadelo Favela, barraco, família primeiro Do ABC ao sul A noite é uma polêmica, tiros nas espraiadas Morte em diadema Verdose menor, droga, puteiro, desespero Governo, fuso de dinheiro Pesadelo, favela, barraco, família primeiro Do ABC ao sul A noite é uma polêmica, tiros nas espraiadas Morte em diadema Na zona sul Só tem figura difícil, quem não tiver ideias Ficará no prejuízo e no difícil eu insisto Não mando recado, humildade em alto nível Pra não ser enquadrado Só tem figura difícil, quem não tiver ideias Ficará no prejuízo e no difícil eu insisto Não mando recado, humildade em alto nível Pra não ser enquadrado Só tem figura difícil, quem não tiver ideias Ficará no prejuízo e no difícil eu insisto Não mando recado, humildade em alto nível Pra não ser enquadrado Só tem figura difícil, quem não tiver ideias Ficará no prejuízo e no difícil eu insisto Não mando recado, humildade em alto nível Pra não ser enquadrado